Fala galera, estamos de volta com mais uma super receita para vocês, gente. Deliciosa, né Príncipe? Essa é muito boa mesmo. Ai Príncipe, o que que é, Príncipe? Conta. Hoje é um bolo de maracujá. Gente, um bolo de maracujá delicioso, só que ele tem uma diferençazinha dos bolos de maracujá que vai vir por aí. O nosso bolo de maracujá, nós vamos usar a semente do maracujá também. Gente, a textura desse bolo fica inexplicável, fica delicioso. Então, vem cá que eu vou mostrar para vocês. Esse até eu quero ver então. Olha gente, vamos bater no liquidificador os líquidos. Aqui eu tenho polpa de maracujá, olha, tá com semente tudo, tá? Polpa de maracujá, vou colocar tudo aqui no liquidificador. polpa de maracujá, eu tenho ovos. Aqui eu tenho açúcar. Uhul. Dessa vez não fez bagunça, hein? Quase. E eu tenho aqui, gente, vou colocar agora margarina. Vou colocar margarina aqui. E nós vamos bater isso aqui muito bem. Por volta de uns 5 minutinhos. só que você vai dar um descansozinho no seu liquidificador e vai batendo. Tá? 5 minutinhos até misturar bem. Olha como é que ficou linda a nossa batida. Parece até uma vitamina, né, príncipe de maracujá? É. Mas não é para beber não, vai botar no bolo. Olha, ficou lindo. Vai ficar assim com as sementinhas, senão o bolo estiver pronto, você vai ver como é que fica lindo. Vai ficar uma batida de maracujá aí. Batida, né? Você gostou, príncipe? Gostei. Tá bonito, né? Tá muito. Gente, olha só. Então, tem uma coisa muito importante para falar para vocês. Diga pra gente agora. Gente, dê um like nesse vídeo. Dê um montão de joinha nesse vídeo com essa receita deliciosa para um montão de gente, tá? E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, que assim você vai receber todas as receitas que a gente posta aqui. Olha que maravilha! Um monte de receita deliciosa, super fáceis, práticas, às vezes alguma um pouco mais elaborada, mas assim, tudo muito delicioso para você aprender a fazer um montão de receitinha aí para você, para sua família, para quem você ama, tá bom? Então, ó, vem para cá. Ah não, eu estava esquecendo de novo. Tô, volta. O que que é que eu estou esquecendo? Você está esquecendo. Falar que a receita está na descrição aqui do vídeo, gente. Um dia você vai lembrar de falar no começo do vídeo isso. Eu vou lembrar. A receita vai estar aqui na descrição do vídeo e os ingredientes que eu vou colocando vão aparecendo aqui também na hora que eu estou colocando, tá bom? Ou então está aqui na descrição, sem problema algum. Se tiver alguma sugestão de receita, comentários, posta aqui para a gente que a gente vai responder para vocês, tá bom? Se quiser compartilhar também, pode compartilhar. Compartilha, compartilha um montão. Então, vem, ó. Vamos mostrar aqui, ó, como a gente vai finalizar. Então, aqui eu tenho a farinha de trigo. Eu vou colocar o líquido que eu bati, ó, na farinha. Coloca aqui bem. E aí, ó. Aqui nós vamos misturar. Com o fuê, gente, fica mais fácil, tá? Mas pode ser com uma espátula, com pão duro. O pão duro a gente vai usar daqui a pouco. Uma colher. Uma colher. O que você tiver aí, ó. Você mexe. Mistura. Mistura bem. Essa massa fica com uma textura incrível. Agora vamos colocar o fermento em pó, tá? Aquele fermento químico mesmo. Não está apagando, não vamos falar. O pó real, gente. Ah, tá bom. Agora sim. Aí aqui a gente mexe, ó, mais delicadamente. É só para misturar. Só para incorporar o fermento com a massa. Não é bom mexer muito nessa hora, né? Não. A gente não bate mais, ó. Tanto que já tá bom, ó. Já bati. Coloquei aqui, ó. Agora, gente, eu tenho aqui uma forma. Ela tá untada e enfarinhada. Essa forma, ela tem... Ela mede 25 centímetros de diâmetro e tem 6 centímetros de altura. Tá? Vou colocar a massa aqui dentro. Essa massa, ela cresce bastante. Ela rende bem. Então, faço numa forma maiorzinha. Aí, enquanto eu despejo aqui, eu já sei que o meu príncipe tá pensando no seguinte. Como que eu sei que não vai derramar? Essa foi minha pergunta mesmo, tá? Mentalmente que eu entendi isso. Eu sei. Eu tava olhando. Gente, olha só. Um dos segredos é você não preencher mais que dois terços da forma, tá? Se você colocar mais de dois terços da forma, pode ser que aconteça um desastre. Ou seja, pode ser que sua receita transborde, tá? Ó. Tá vendo? Muito provavelmente, eu espero que não derrame. Porque esse bolo, ele cresce bastante, olha. E agora, gente, vou levar pro forno pré-aquecido. Vai ficar por volta de uns 35 minutinhos no meu forno, tá? Aí, depois disso, você vai espetando o palitinho pra ver se tá saindo limpinho, tá bom? Então, bora lá pro forno. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Galera, olha que espetáculo ficou esse nosso bolo de maracujá. Gente, ele tá super fofinho. Super fofinho. E o cheiro tá espetacular. Do jeito que ele tá aqui, a gente poderia cortar e se deliciar. Comer à vontade. Jogar um açúcarzinho por cima pra dar um toque. Mas, eu vou ensinar pra vocês uma caldinha, uma cobertura de maracujá. Muito simples de fazer, gente. Muito rápido. Mas, se não quiser fazer, também não precisa. Vai ficar delicioso do mesmo jeito. Mas, isso aqui vai dar aquele toque que faltava. Eu tenho aqui leite condensado. Leite condensado. E eu tenho suco de maracujá concentrado. É aquele concentrado, tá, gente? Não é aquele já que a gente já é pronto pra beber, não. Esse aqui é aquele que a gente vai diluir ainda. Mas, aqui ele tá concentrado. Vamos colocar aqui no leite condensado. E aí, ó. A gente vai misturar. Gente, isso aqui vai virar um creme. Um creme inexplicável de delicioso. Só misturar. Olha que lindo que ficou esse creme. Só o suco concentrado e o leite condensado. Olha que lindo. Ficou muito bonito, hein? Bonito, né? Já pode comer, já? Lógico. Eu vou comer. Já invertei esse negócio, hein? Ah, é, né? Olha. Vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem como que ficou lindo. Gente, olha. Se você quiser pegar aquela polpa de maracujá e jogar aqui em cima com a sementinha e tudo, pode fazer que vai decorar, vai ficar lindo. Mas eu não sou fã daquela semente, de ter que mastigar aquela semente inteira. Então, meu vai só assim mesmo. Olha isso. Que lindo. Deixa eu botar no prato, hein? Gente, vou ter que provar esse negócio. Olha que espetáculo. Olha. Olha isso. Gente, o cheiro. A maciez desse bolo é inexplicável. Vou provar. A sementinha tá mastigando. Esse pedacinho pequenininho que fica. É crocante, gente. É delicioso. Tá comendo o pedaço, gente? É muito bom. Estou vendo. Deixa um pouquinho pra mim, hein? Gente, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.